Salve, salve galera do canal, tudo bem com vocês aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de localização do chassi do motor aqui do canal Weberzone, tá? Se você estiver assistindo o vídeo aí, não esquece de se inscrever aí no canal para dar uma fortalecida para a gente Deixa o seu like aí também se você gostar do vídeo, curtir, comenta também, não esquece de compartilhar com os amigos aí para passar a informação adiante, tá bom? Bom gente, vamos lá? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui a localização do chassi do motor Essa aqui é a nova Sprinter, tá? Essa daqui é uma versão Sprinter Truck Essa aqui gente é zero quilômetro, ela é 2022, por isso que eu estou fazendo o vídeo para vocês aqui Porque houve modificação no local do motor e aí é interessante vocês já terem essa informação, tá? Como eu sempre faço, eu vou começar aqui pela localização do chassi Ela veio aqui para o painel corta-fogo, tá? Se assemelha bem aí a Volkswagen Gol, para dar uma referência para vocês, tá? Está bem aqui no painel, logo abaixo do vidro Não tem nenhum tipo de peça ou componente que obstrua Está aqui debaixo da borracha, bem fácil aqui de você perceber, tá? Agora já a questão do motor, ele passou lá para a parte de baixo, tá? Então a gente vai ter que entrar aqui por baixo para eu poder mostrar o local para vocês aí Bom, estamos aqui, tá gente? Eu vou dar uma peça de referência para vocês, tá? É só vocês acompanharem essa peça aqui, ó Está bem na lateral dela, ó Eu não sei se é uma bobina ou que peça que é, não entendo bem Mas essa peça aqui, ó É só olhar para trás dela Bem aqui no lado do bloco Eles fizeram a gravação do motor, tá? Não é muito complicado A numeração ficou até com acesso relativamente simples Mas você tem que entrar por baixo do caminhão para poder pegar Bem do lado da peça aqui Tomar cuidado que essa peça é quente, tá? Já divertindo vocês aí Se você encostar aí, pode correr o risco de se queimar Tá ok? Está aqui o protetor O cárter dele aqui embaixo E aí a peça lá atrás Para vocês terem uma melhor noção Tá ok? Bom, gente Está aí Localização do chassi do motor Da nova Sprinter, tá? Essa aqui é uma Sprinter Truck Mas aí isso não vai mudar É bom vocês acompanharem o tipo do motor, né? Porque o motor vai ser o mesmo Independente do modelo da Sprinter, tá ok? Valeu, gente Obrigadão aí E aí E aí E aí Obrigado.